Rapidinho aqui, do Havaí. Rafa, só uma pitadinha de Havaí, daí já liberamos já. Assim, é o Havaí... Eu tenho uma aqui, ó, vou achar, só pra uma boa. Essa é do Havaí, lê aí. Barroca tá um. Havaí faz bem em bancar o técnico havaiano, mesmo com resultados e desempenho tão abaixo de esperada? Muito abaixo, o Barroca tem muita culpa na desclassificação do Havaí para o Ceilândia e para o Brusque. E eu acho que o Barroca não é o técnico, o perfil de técnico em uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas eu acho difícil mudar. Se eu, de repente, o erro talvez tenha sido a chegada do Barroca. Agora, o time do Havaí não apresentou absolutamente nada de novo, ou de diferente, ou de positivo com a chegada do Barroca. O Jéssica, não se trata de imediatismo, de falar assim, ah, já vamos tirar o treinador, porque com as peças que ele tem, como a gente falou do Júnior, faltam jogadores, mas ele poderia fazer mais, né? Não, se a gente for pensar num contexto de como as coisas deveriam ser, é imediatismo, mas com certeza ele poderia fazer mais com as peças que ele tem. E a gente pontuou muitas deficiências do Havaí que a gente vem vendo jogo após jogo e que ele não faz essa leitura. Ele faz outra leitura, em todos os pós-jogos é uma leitura diferente, e essa leitura está prejudicando o desempenho dele e do time. Então ele tem muita responsabilidade nesse resultado do Havaí, mas acho que o Havaí não vai mudar. Eu acho que nada justifica jogar sem meio de campo, nada, nada. Não tem jogador em montar um meio de campo. Vai ter que estruturar o setor. E ele cometeu esse erro um atrás do outro, e já tem na conta dele duas eliminações pesadas que não eram para ter acontecido. O Havaí tinha que ter passado do Ceilandia. O Havaí tinha que estar nas finais do Campeonato Catarinense. Agora, a gente não pode esquecer de dizer o seguinte. Alguém contratou o Paulo Baia, alguém contratou o Colgo, o Ayrton Colgo, alguém contratou o Quirino. Quer dizer, nem tudo está na conta do Barroca. O que está na conta dele é o que eu acabei de falar. Meio de campo, sem estar estruturado, eliminações que pesam para ele. Agora, tem mais coisa para ser discutida no Havaí. Com certeza. E ao contrário do Júnior, ele morre com substituições quando o time não está rendendo, né, Chico? E nos últimos jogos, campo pesado, jogadores cansados, ele morreu sempre com uma substituição.